Vamos seguir agora, vamos para a parte política, né? A gente abriu esse espaço aí para essa festa, porque o Elivaldo estava lá também, eu estava lá também. Ah, também, você também, né? Ela estava lá, belíssima. Bom, mas vamos agora falar da parte política, né, Elivaldo? Vamos falar sobre o PSDB. A informação que você me passou aqui é que ele entra nas discussões dessa aliança majoritária junto com o Silvio Mendes. Então, Neyar, ontem uma foto chamou muita atenção. Foi espalhada aí por tucanos, aliados de Silvio Mendes e também de Luciano Nunes. Foi exatamente essa foto aí. Ontem a Paula, inclusive, comentou bastante no jornal do Piauí. Mas traz aí Luciano Nunes tomando um café com Silvio Mendes e o Marco Antônio Aires aí do lado. São amigos próximos. Como é que essa foto surgiu? Como é que esse encontro surgiu? Não é uma disputa de espaços, mas um elemento novo que surge nesse entendimento que já dava como certa, concretizada, uma dobradinha Silvio Mendes, Bárbara do Firmino ou Bárbara do Firmino, Silvio Mendes. Mas, se a deputada Bárbara do Firmino segue essa trajetória de procurar viabilizar um projeto eleitoral, o PSDB também está integrando esse entendimento em igual nível, igual peso político. Luciano Nunes foi secretário das gestões de Silvio Mendes, foi deputado estadual, dirige o PSDB, que, digamos assim, em se tratando da cena política de Teresina Neyara, é uma grife política. Então, ele se apresenta como pré-candidato à Prefeitura da capital e com possibilidade de composição com Silvio Mendes. Preferência de composição com Silvio Mendes nessa coalizão aí para tentar chegar ao Palácio da cidade. Podemos seguir? Podemos, sim. Bom, vamos agora para outro tópico aqui da política do Piauí. Vice-presidente nacional do Podemos, gente, aqui de Teresina, reuniu dirigentes da sigla para tratar metas, as próximas metas. O pastor Everaldo, ele foi dirigente, já conhecido o nosso aqui, inclusive, ele foi presidente do PSC durante muito tempo. Hoje ele está no Podemos e é vice-presidente do Podemos, só fica atrás da presidente Renata Abril, deputada federal por São Paulo. Ele está hoje aqui em Teresina e vai reunir o partido exatamente para tratar de diretrizes já eleitorais. Em Teresina é onde o Podemos está melhor estruturado, com o comando não ali diretamente pessoal, digamos assim, do ex-deputado e secretário da SADA, Fábio Abreu, mas de dirigentes ligados a ele. Tem um grupo político liderado pelo ex-deputado Fábio Abreu que procura já um espaço, não só nas eleições municipais, mas já pensando no futuro também, em 2026. Esse encontro vai ser aqui em Teresina às 11 horas e vamos acompanhar de perto o que pensa, o que planeja o Podemos, por exemplo, para as eleições municipais em Teresina já para o próximo ano e como ele pretende, Neyara, se estabelecer no estado do Piauí como legenda. Várias tentativas já foram feitas para levar o Podemos para frente. nenhuma prosperou, nenhuma até agora. O Podemos ensaiou com vários dirigentes, até com o ex-senador Elmano Ferrer, passou um período por lá, Fábio Sérvio, mas nenhuma dessas iniciativas prosperou. Vamos ver agora para onde vai o Podemos na política piauiense. Bom, no nosso destaque, na chamada aqui do programa, você falou sobre convênios entre o estado e a Codevasp, que estão travados, e aí são convênios que somam mais de 180 milhões de reais. Exatamente. Olha, Neyara, segundo a superintendência, a sétima superintendência da Codevasp, a Codevasp já foi a principal parceira de recursos para o estado do Piauí. em estradas, açudes, projetos produtivos, perímetros irrigados, mas com o desencontro de governos. Não deveria ser assim, mas desencontros de governos, governo federal com uma orientação política e o estadual com outra. Nos últimos sete anos, Temer e Bolsonaro afastaram bastante os órgãos federais dessa articulação interna. Não que os órgãos federais ficassem ali sem fazer nada pelo estado. Em absoluto, fizeram. A Codevasp sempre fez a parte dela, o governo a parte dele. Agora, integrada, de forma integrada, há uma expectativa de retomada desse esforço através dessa reunião, que eu achei muito salutar e oportuna. E tem até o registro aí para você conferir, do superintendente da Codevasp, Marcelo Castro Filho, e do secretário Washington Mufim, do planejamento. E tem a informação, Neyara, impressionante, são 179 milhões em convênios, quase 50 convênios entre governo do estado e Codevasp, contrapartidas do governo do estado. Recursos maiores através da Codevasp ou com emendas, ou até do próprio orçamento da companhia, ligados a açudes ou barragens, adutoras e estradas. Segundo os dirigentes dos dois órgãos, pelo governo do estado, a CEPLAN, e naturalmente o superintendente Marcelo Castro Filho, a ideia é destravar esses convênios, dar prosseguimento a essas obras e, com isso, o Piauí tirar proveito dessa parceria essencial com o governo federal, através de um algo como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do nosso Parnaíba aqui no estado do Piauí. Achei muito bacana e interessante. Tem alguma, tem última? Pois é, Neyara, eu queria registrar, eu estava até ontem lá na festa e recebi essa informação de um evento que estava acontecendo ontem também, interessante, que revelava o entrosamento entre PSD e MDB. Olha aí, era um evento de planejamento de comemoração para Terezina. Terezina, meu amor, é um evento que deve ter participação, inclusive, do governo do estado, mas aí revela na parte política. Olha essa primeira fila aí. Quer citar os nomes aí? Paulo Márcio, MDB, Júlio César, na conversinha de pé de orelha, PSD, Felipe Sampaio, deputado estadual, MDB, o pai, tem visto que o filho, vice-governador, MDB, ali o filho, o Marco Aurélio Sampaio, mas no extremo ali, o Georgiano Neto, que é o deputado federal, estadual pelo MDB. Aí mostra MDB e PSD na mesma fila, entrosados. Há quem diga que essa aliança está mais que consolidada. E a ideia do deputado federal Marcos Aurélio lançar a candidatura vai além do desejo de chegar à prefeitura de Terezina. É também de servir de ancorar para uma estratégia que deu certo em 2020 com a candidatura de Simone Pereira à prefeitura de Terezina, que resultou na eleição de três vereadores pelo PSD na capital piauiense. Então, a meta, inclusive, de se estabelecer na Câmara com uma bancada é importante, a candidatura própria que parece, parece, caminha para ser um caminho meio que sem volta, mesmo ali com o doutor Paulo Márcio buscando também essa alternativa. E ontem à noite, só para encerrar, encerrar mesmo, Neyara, eu tive uma conversa assim de pé de orelha, ele estava ali perto da gente, inclusive, com o ex-senador Elmano Ferre. Sim, sim, ele foi até falar com a gente lá na mesa. Perguntei para ele, senador, há quem diga que não existe ex-senador, terminou o mandato, mas fica o nome senador para o resto da vida. Senador, a sua aliança com o prefeito de Terezina, doutor Pessoa, é para valer? Ele disse, a resposta é que ele não descartou a aliança, existe um entrosamento muito grande, pessoal, administrativo, tem contribuído, inclusive, com emendas que são ainda do mandato dele de senador para Terezina e sobre a política, ele não decidiu, há tempo para isso, mas não descarta a aliança de Elmano Ferre apoiar a reeleição do prefeito de doutor Pessoa. Olha, notícia, novidade aí. Novidade, eu tirei a prova, a possibilidade existe, pode até não acontecer, mas que a possibilidade existe, existe. Não é fogo de palha, pode se concretizar. E se existir, eu diria que não será o primeiro integrante do Progressistas no palanque do prefeito de doutor Pessoa. Diversos vereadores já seguiram esse caminho. Elmano poderia ser um ou outro, até quem sabe, para uma composição majoritária, como, por exemplo, o serviço na chapa do prefeito. É uma possibilidade, possibilidade que é real, não pode ser descartada nessa fase da discussão dos cenários para 2024, na disputa eleitoral de Terezina, né, Yara? Ok, Elivaldo, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, com certeza. A gente vai estar aqui. Com certeza, amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta, dia bom, né? Obrigada, Elivaldo, até amanhã. Valeu, Yara, até amanhã. Tchau, tchau. Um bom dia também, um bom dia para você.